Deus, santifica o Senhor nesta hora, santifica a nossa família, santifica, Senhor, a vida dos nossos filhos, santifica, Senhor, o matrimônio, o nosso casamento, santifica, Senhor, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, a nossa vida fraterna, Ele tembscente sangue, derrama na formção, a unção que vem de Ti, a unção que brota o rio de Deus e o nobre de Deus, a unção que vem do coração de Deus, a unção que vem do céu, temão o seu gоп, entendemos mais uma vez, De ti, de superação eu vou cantar, de superação eu vou, me mandar como nós Ao céu me rei no céu, ao céu me rei no céu Eu não sou, me mandar como nós Ao céu me rei no céu, ao céu me rei no céu Eu vou te contar, eu vou te contar Eu sou de Deus, eu sou de Deus Eu sou de Deus, eu sou de Deus